Obrigado. Pintado, rapidinho aqui, e esse desafio de assumir a Chapecoense nesse momento delicado? É sempre motivo de alegria e orgulho poder trabalhar num clube como a Chapecoense, então eu não vejo nada de ruim, só vejo coisas boas e o nosso futuro será bem especial. E a missão aí, Pintado? Nada que eu já não tenha visto no futebol, sempre uma missão difícil, mas também por uma grande conquista, quanto mais difícil, o prazer no final vai ser muito melhor. Obrigado. Valeu, Pintado. Obrigado.